Música Quando a saudade apertar em você se emocionar Lembrem daquele que um dia esteve junto a ti Voltar ao início de tudo Esquecer o que já passou Há sempre um motivo pra você recomeçar Há sempre um motivo pra você recomeçar Há sempre um motivo pra você recomeçar Há sempre um motivo pra você Voltar ao início de tudo Esquecer o que já passou Há sempre um motivo pra você recomeçar Há sempre um motivo pra você recomeçar Há sempre um motivo pra você recomeçar Com Cristo seguindo até o fim Voltar ao início de tudo Esquecer o que já passou Há sempre um motivo pra você recomeçar 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 Há sempre um motivo pra você recomeçar